Seus maravilhosos, segundo sim, cara, bora começar mais uma semana de Multimix aqui na Umbra TV e TV Cultura, pra quem não tive a honra de conhecer ainda, muito prazer, eu sou o Capu, oi, que eu sempre comendo nas segundas, tá ligado? É o que sobrou do Capu, te contenta com isso, porque o fim de semana foi muito louco, tá ligado? Quer curtir o que aconteceu? Corre lá no O Underline Capu, porque começa agora mais o Multimix, todos os dias às 5 horas da tarde, na Umbra TV e TV Cultura, já sabe também que fica no YouTube pra todo o planeta Terra ver a hora que quiser, no youtube.com barra Umbra TV Oficial e nas redes sociais também, arroba Umbra TV Oficial, pra ver os extras e os bastidores deste programite é muito louco, que hoje tem muita música boa, cara, os maiores talentos do Brasil, que é nosso, né? Desculpa aí, mas é nosso, a gente exportou pro Brasil, o Brasil olhou e disse, não, só um pouquinho que é nosso, segura e balança, vamos honrar, tá ligado? Então, hoje no meu sofá branco, um cara que manda bem de marco, quer saber quem é? Segura aí. Capuzinho, ó, assume a branca, querido, vai, vai, vai. Palmas e gritos histéricos para Dani Vendramini, sim! Duas vozes mais bonitas deste nosso Rio Grande do Sul, cara. Que legal, mano, que a fuder que rolou de conectar a agenda, tá ligado? Não, eu tava falando o que sobrou de ti e estamos aqui com o que sobrou da minha pessoa também, né, cara? Eu não sei o que tava pior, se era eu com o sono de ficar 5 horas na freeway, você que é caúcho sabe o que eu tô falando, ontem foi complicada a volta, tá ligado? Ou, se o cara, se nos hit, reinite, bronquite, o que que é? Ah, cara, tudo isso eu junto, né? Pega um hit aí que ele tá querendo. Fora isso, essa época do ano que é uma loucura, né? Cara, e como é que faz quando o cara é artista, quando o cara tem que cantar? É, entra em modo desespero, né? A gente dá uma ajustada no repertório, vê aquela música, às vezes, no meio do show ali, o show pegado, pô, cara, não vou tocar a minha melhor música, tenho que tocar a música que eu consigo cantar. Mas é legal também, porque tu tem quantos anos de cancha já? É, tamo chegando em 30 já, né? 30 de carreira? É, comecei com 5, né? Aham, começou com 3, cantando no berçalho da escola, tá ligado? Em 95, a banda dublê. Isso que eu ia te perguntar, cara, tu veio de uma escola de banda, que não era uma banda de baile, mas era uma banda que faz baile, uma banda que fazia shows gigantescos com todo tipo de repertório, tá ligado? Essa escola te levou pra onde tu já chegou, né? É, final dos anos 90, ali no início dos anos 2000, a banda dublê era inacreditável, os lugares, né, cara, interior e até fora, Santa Catarina, onde a gente ia... O barulho que fez foi muito grande. Casa lotada. Que tafada, a dublê tá em ativa ainda? Sim, sim, tem uma gurizada lá fazendo. Já mudou os integrantes, mas é legal porque ela sempre tem esse formato de ser um show muito, um repertório muito vasto, muito legal e ser um espetáculo muito legal. Não, a gente criou uma tendência ali na época, né, cara? E as coisas foram acontecendo naturalmente ali, quando veio, o cara botou uma peruca, pô, ficou legal a peruca, fez um passinho, ficou legal o passinho. Ah, vamos cantar o Sandy e o Júnior, botou uma saia, ficou legal a peruca. E quando veio o show tinha seis horas. Isso aí. Cara, agora a música na tua história começou quando? Cara, quando eu nasci. É? É, coisa de família. Família, família. Veio da avó, tio, minha mãe, minha mãe tá com 82, canta, que é uma maravilha até hoje. Sério? Que lindo. Por enquanto, hoje em dia é só em casa, né? Sim, mas... Mas bom vozeirão, cara. Porque às vezes rola uma galera, vem aqui no sofá e fala, Cara, não, porque na família eu fui o primeiro dia, o cara botou uma referência, tá ligado? Tendo em casa fica mais fácil, né? Sim, meus irmãos, eu tinha dois, três anos, ficava lá no ensaiozinho dos meus irmãos, querendo cantar junto, incomodando, né? Deixa cantar, deixa cantar, a boca igreja. Não existia um plano B ou sempre quis ser músico? Nunca, cara. Sério, cara? Nem na família, assim, nunca perguntaram, ah, tu quer fazer outra... Cara, foi aquela coisa, você tinha apresentação da família lá, festival, não sei o quê, tem que tocar, 10 aninhos ali, incomodando. Exibindo na escola, que fazia aquelas rodinhas de violão na escola, galera. Vamos combinar, todo mundo na escola ou joga bola ou toca violão, pra poder, né, conversar com as menininhas. Sempre junto com as guria. Os menininhas, o que quiser. Sempre rodeado. Agora, é legal por isso, porque quando tem a família apoiando, é outra... É demais, cara. Assim, a mãe até hoje, né, cara? Então é sempre, ah, o que tá precisando? O que é isso? O que é aquilo? Sempre a função é da família ser artista, né? Só que isso que é legal, porque tu passou depois a ter uma história musical já consistente com a dublê, porque é uma banda que é uma referência no sul do Brasil, no Brasil inteiro, na verdade, e tinha uma estrutura já de banda grande, palco grande, luz, som. Então, quando tu foi pra tua carreira solo, meio que já tinha todo, né, toda a cancha armada. No meio disso teve a Rádio Pop, né? Ah, é verdade. A gente ficou um tempão, cinco anos lá com o Raul Gil. A gente era contratado a gravadora dele, tinha um quadro no programa dele, então, uma experiência de TV e de produção e... Que é outra história também, né? Outra história, cara. Então, foi... Tinha um pacotezinho bem completo, assim. Como é que era quando eu vi com ele, velho? Ah, é muito legal, cara. Porque, imagina, toda semana ali gravando... Ah, essa semana é gravar com roupa nova. Nossa Senhora. Né? E, pô, até aconteceu roupa nova, chegava, nossa, ah, prazer. Pô, conheço vocês, adoro o trabalho de vocês, não sei o quê. Roupa nova, cara. E outra, tu podia ver ali, louco mesmo, passagem de som, como é que os caras lidavam, como é que tu ia aprendendo... Era uma escola de show business na tua frente, todo dia. E era muito legal, cara, que depois das gravações a gente ia sempre pra churrascaria. Como nós éramos da casa, né? A gente gravava toda semana. Ia junto. Cara, ia o Marito Ledo contando piada do lado. Né? O Raul Gil ali que conta piada melhor que o Marito Ledo, hein? Então, e os artistas que gravavam iam pra essa janta, né? Então, cara, foram anos, assim, de muito aprendizado. Mas aí, depois disso, tu... Quando é que foi o clique, assim, de, não, cara, só um pouquinho, eu tenho uma história, eu tenho as minhas músicas próprias, as minhas composições, vou trilhar, porque, pô, tu tava estável. Tu tava bem bacana, pô, o cara fazendo televisão, tudo mais, de repente, não, vou cair no solo, por quê? Cara, mas tu sabe que a nossa carreira é assim, né? É, né? Tu é do... É uma onda muito louca, tá ligado? Como uma onda, não é? Chegaremos lá nesse assunto, nesse cara, tá ligado? Então, quando a Radiopop teve o seu final ali, meio... Por coisas de... né? Que acontecem... Por um casamento, a banda é um casamento, casamento é um... Até não foi um negócio interno, foi mais o externo que acabou... A gente tava com um contrato com a EMI na época, semana de lançamento, disco da Radiopop, número um de... Ah, reunião com o presidente... Radiopop é muito bom. Reunião com o presidente da EMI, agora a Radiopop é a prioridade... Agora vai! O presidente foi saído da gravadora, aí os caras engavetaram todos os projetos... Foi promovido ao mercado de trabalho... Isso... A novas experiências... E aí o negócio foi indo, foi indo... Ah, galera, vamos voltar pra Porto Alegre, que é o seguinte, né? Mas toda a Radiopop era de Porto Alegre? Aham... Isso que já é legal, cara... Metade era da Dublê? É, eu achava legal isso, porque o pessoal que conseguiu ir pra lá, tipo, bem ou mal, que tem em Rio e São Paulo, uma infinidade de bandas e artistas... Não... Garimparam uma galera daqui, né? A gente... Não, a gente vendeu os carros e foi na cara, na coragem... Nossa, que loucura... Um ano lá, até chegar no Raul Gil. Aí que ele nos contratou pra gravadora dele, aí começou todo o trabalho, toda a função... O Raul Gil tem uma gravadora? É, ele tinha um selo na época, era bem legal, porque ele lançava os artistas que ele... E passava no programa. É... Ah, genial. Aí tinha o guri que tocava sax lá, pum, lançava 300 mil cópias, então... Bombava, mas chegou na nossa vez, o presidente da gravadora resolveu ser saído. E é legal, porque agora o meu diretor levou uma coisa importante, vocês tinham a chance de compartilhar e fazer muitos fits, né? Pô, tocar com caras incríveis, assim, que, bem ou mal, durante a estrada, não teria tanta chance, né? Cara, uma pena pra nós que... Tipo, o YouTube, ele tava recém começando. Era muito embrionário, né? Então, se fosse hoje, cara, imagina toda aquela mídia. Realizava num grau. Toda semana, cara, hoje eu gravava com o Latino, na outra semana era com o Daniela Merck, na outra com o Roupa Nova, na outra... Cara, isso é uma coisa que me pega também, porque quando a gente fazia... Os eventos, os festivais que tem aqui no Rio do Sul, a gente fazia muita transmissão pra televisão, e aí a banda que eu tocava, o Show de... Conheceu? Claro. Que era Show de Bola na época. Nós conhecemos lá. A gente fazia... Todas as bandas que tocavam no palco passavam pela transmissão tocando em forma de pagode as suas músicas. Sim. Charlie Brown e Vete, tudo em forma de pagode, tá ligado? E aí, pô, era bem que tu falou, cara, umas câmerazinhas desgraçadas, a galera filmando aquela cyber shot, aí os registros irados, e tu não pode usar, porque, pô, nós o corão, sabe? E aí tu não pode usar, porque a qualidade é uma droga. A câmera que a gente tinha, a TechPix. Nossa Senhora, até alergia de falar nesse negócio aqui. Aí depois de lá, aí sim, voltaram pra cá, a banda seguiu depois aqui? Não, aí a gente parou. Tá. Aí que eu comecei a amadurecer a ideia, pô, quem sabe, vamos fazer sozinho, né? Já que... Pô, tem toda a experiência possível pra isso? Uma coisa a gente aprende também, que vai passando o tempo, é cada vez mais complicado tu ter banda. É. E o cara tem mulher, o cara tem filho, o cara um já não quer viajar. Quer saber numa coisa? Aí comecei a desenvolver, e hoje em dia, tipo, desenvolvi um método ali de montar umas trilhazinhas pra acompanhar. Tipo, a banda do Eu Sozinho. Pra fazer. Clássica. Além da formação de banda que eu tenho também. Mas se chamar o violão em voz, não é só o violão em voz que vai, né? É. Isso é muito legal, cara. Dá um... E eu faço muito... Ah, vai ter uma festa lá com fraternização, 20, 30 amigas, num salão de festa, pede, monta minha torrezinha. Pô, lindo. Lindo, lindo, lindo. Cara, é um nicho que eu descobri, assim. A agenda, ela fica gorda, e o cara, eu não divido com ninguém, sabe? Isso que eu acho legal, porque são situações diferentes e tu já tem uma experiência de banda, televisão, bandão, gravadora. Pô, também a questão do violão em voz pra 20 pessoas, sabe? Isso cria uma cancha no artista gigantesco. E o lance de a gente se adaptar, né, cara? É entender que as coisas mudam e quem não se adapta tá ferrado, tá em casa chorando, né? Aí que eu me refiro, cara. Aí tu começou a lançar as tuas próprias também, não só covers. É, cara. Hoje em dia, assim, tá um pouco paradinho pelo lance da demanda mesmo dos pila, né? Tem uma entrada pra tu colocar no teu show uma coisinha que outra, mas é uma entradinha só. É, como eu faço mais eventos, fica mais difícil tu botar tuas músicas, né? Uma coisa é tu fazer um show numa casa legal de show, num teatro e tal. Mas eu acho que também tem isso, né, cara? A galera que vê o teu show violando em voz com músicas cover, vai querer saber um pouco mais o teu trabalho. Quando vê que cai na rede social, pum, tá lá a música, ó, tem um clipe também, ó, tem, sabe? Começa a conhecer mais do artista em si. Essa é a ideia, essa é a ideia. Legal. De ter uma coisinha ali e pra mim também, né, cara? Por causa de se sentir bem, se sentir mais útil, né? Pô, eu sou artista, tá ligado? Não vou falar de voz dos outros, né? Agora, já voltaremos pro papo, inclusive tem assunto de The Voice aqui e tudo mais, mas primeiro, cara, eu quero saber qual que é a tua música de trabalho atual. Cara, eu vou fazer, como eu te disse, eu tô aqui com o que sobrou da minha voz. Ah, o homem tá mal. Inclusive, eu agradeço muito ele ter vindo, porque não é nem pra ter vindo direito, porque a voz tá daquele jeito, tá ligado? Eu vou fazer a que eu consigo cantar hoje. Isso aí que eu quero. Que foi a que eu lancei em 2018. Tá. Um pouquinho antes de entrar no The Voice. Composição tua? É do amigo meu, Cauê. Ah, legal. E... A música tem muito a ver agora, chegando o verão e... Aquela coisa que a gente gosta, assim, do sol e do calor. Já chegou, já chegou, porque tem o sol pra cada lado lá fora. Pelo amor de Deus, calor do inferno, cara. Só falta a praia agora. E qual o nome do som? Deixa o sol entrar. Encontro nas redes sociais e tudo mais? Contra, tem um clipe lá também no YouTube. Boa, vamos botar depois o clipe então pra ver. Vamos. Vamos lá? Bora de som. Lembrando, estamos depasados de um novo daqui. Eu gosto de mar, de sol viajar. Eu gosto das coisas como são. Quero viver, nunca mais me prender. Dar asas ao meu coração. Cada vez que o dia nasce, o sol vem pra mostrar que o agora é sempre a hora de recomeçar. Então, deixa, deixa, deixa o sol entrar, deixa o sol entrar. Não, porque eu tô com a voz meio baleada, não, porque eu queria essa voz pra um dia de festa só, rapaz. Vou dar uns áudios no WhatsApp aqui, ó, deu, tô feito, tá ligado? Tirada, cara. E é legal porque essa música é um astral muito de praia mesmo, né? É, praia, recomeço, vida que segue. Porque o pessoal, normalmente, quando sai fazer carreira solo, busca o que tá bombando na tendência atual. não, sertanejo, uma coisa mais... Tu veio pro pop, o teu pop é muito enraizado nessa vibe, boa energia, vibração legal. É muito o que eu curto fazer, assim. Falar de amor, falar de coisa pra cima, o show sempre foi assim. Eu acho que é uma coisa que vem da dublê, assim, né? Na verdade, a dublê é um pouco do que eu também sou, né? É a soma de toda aquela galera muito louca lá, tá ligado? Tanto que quase todo mundo que saiu da dublê tem uma carreira solo muito bem constituída. Porque todo mundo já tinha uma cancha muito grande, eu falei cancha 20 vezes já, porque acho que é a palavra que define bem o que uma banda estilo baile deixa de legado pra história do cara, né? Foi uma baixa escola, cara. Legal. Não, e a estrutura deles de palco, de luz, tudo assim, tu já começa a tua história musical com uma régua muito alta. É. Então mesmo quando um show é um show mais compacto, um violão em volta, já tem uma exigência muito grande, né? É isso aí. Senhoras e senhores, fiquem na pausa porque um brotherzaço meu chamado Capu tem um papo reto sobre a nossa casa aqui, sobre a Uber. Capuzinho, assume a bronca meu velho, vai. Capuzinho é o seguinte, matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui o teu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Então faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade pra muito além do ensino escolar. Aqui tu encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores também e ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em novos alunos uma mentalidade empreendedora. E tudo isso com preparação para os vestibulares e Enem, inserida no dia a dia durante toda a jornada do aluno. Então acessa aí ubra.br barra escolas e agende sua visita agora mesmo. Inclusive, durante o fim de semana recebi muitos elogios por esse moço aqui trazer informações sobre a UBRA. Porque volta e meia tem muita coisa sobre a UBRA aqui no nosso programa. É muito legal isso, cara, porque realmente vê o campus da UBRA tão bombando e tanta informação legal e tanta coisa legal e tantos alunos dessa que é a faculdade que mais cresce no Brasil. Deixe a despassagem, tá ligado? É uma honra. Então, vem pra UBRA você também. Boa. Isso é um clássico, né? Vem com aquela mãozinha assim. Vem. Cara, agora chegamos no assunto que eu confesso que eu torcia como se fosse um time de futebol, como se fosse o meu Grêmio lá quando tu tava no The Voice, cara. Como que aconteceu o universo conspirando pra tu cair nesse programa que é tão icônico, né? Cara, foi assim. Eu tava em casa de bobeira, a patroa que está aqui, né? Aladinho, presente, escondidinha. Só aqui, ó. Não vai desafinar. Chegou, por que tu não te escreve lá no The Voice, manda um videozinho em 2019? Aí eu, cara, tá bom, né? Tu não, eu já tenho? Peguei uma música que eu achava que eu cantava bem, fui lá, gravei um videozinho, voz e violão, bem despretensioso, mandei. Aí chegou lá por novembro, dezembro. Mas a música era a música tua? Não, não. O The Voice é só cover. Só cover. Qual era a música? Era uma música do James Morrison. É só cover. You wanna stay with me in the morning. Aqui, ó, os pelinhos, fechou tudo. Fechou tudo. You wanna hold me when I sleep. Deixa eu virar a cadeira aqui, deixa eu virar a cadeira só um pouquinho. I was meant to try the water. Enfim, era esse som. E aí, cara, eu mandei, né? Aí os caras, tem uma, vai lá, seleção aqui, foi pré-selecionado no hotel em Porto Alegre. Ah, tá. Aí tem uma, no hotel em Porto Alegre, que eles, aí, eles juntam a galera do estado inteiro, né? E aí, cara, pô, fiz o testezinho lá, toquei, aí, esperando pra tocar uma nacional, eu toquei meio mal, assim, o cara, ah, meu, não, não, toca que tu veio cantar aqui. Tá, beleza. Ah, já, já, já viu que deu alguma arrancada ali, né? Aí eu toquei, os caras, ó, os caras já começaram a se cutucar, assim, tá, beleza, tá, o estilo que tu vai é pop rock e tal, é, esse é o meu estilo, tá, beleza. Os jurados aqui eram conhecidos? Ou era a galera meio genérica, assim? Não, eles mandam a galera da produção, né? Ah, tá, não, é um cara, o fulano famosão, tá, beleza. Aí, aí, sai de lá, cara, espera na salinha ali, aí vi a galera passando indo embora, e eu fiquei, né, cara, eu gostei, né? Aí terminou ali, cara, deu uma filtrada já, ó, passa na outra salinha lá, fazer um videozinho já com um banner, com não sei o que, bababá, e eu, ó, acho que vai dar, né? Cara, e quantas pessoas tinham ali em média, mais ou menos? Ah, meu, ali já tinham, que eu vi no pátio, assim, umas 200 pessoas, uma galera. Eles dão uma filtrada, mas é, mesmo assim, vai uma galera, né? Tipo, depois desse primeiro filtro, que é milhares, pô, 200 saindo é gente, pra caramba. Fui o único homem gaúcho, E no Rio Grande do Sul, né, cara, vamos combinar que tem talento pra caramba aqui. mas gaúcho. Sim, porque vamos combinar, né, cara, é muito talento aqui no Sul, tá ligado? Então, uma galera que a gente já passou pelo sofá aqui também, uma galera que já participou do The Voice, e é uma escola bizarra. É, cara, mas é mais um lance assim, eles tão procurando, ah, eles tão procurando um cara do pop, do perfil, é muito, uma questão de sorte também, um pouco, né? E aí, velho, deu um match, deu uns dois meses, os caras já, ó, vai, deve ter passado se arrastando esses dois meses aí, né, cara? Ah, né, aí você espera, né, pra ver se tu vai ou não vai, eu tava com esperança porque eu tinha feito vídeozinho, foto e escolhido música. Aí os caras, ó, meu, eu já não ia, porque eu não atendo ninguém, o cara ia me ligar, eu assim, que é o que? Eu tenho a marcha, desligar, eu não era boninho, me ligando. Aí os caras, ó, meu, rolou e tal, aí tu vai lá, assina contrato, não pode falar pra ninguém, aquela função, no Rio, né? No Rio, perdão. Tá lá, tudo no Projac, o cara já chega de carrinho. Que legal, cara, que experiência louca. E é muito legal, cara, porque a produção dos caras é, isso, eles capricham mesmo, assim, pra cada coisa que tu vai fazer, tem alguém lá, te pegando pela mão, tu faz isso, tu faz aquilo, pá. E outra, a questão musical, é um programa que, ele abre uma porta absurda, né? Pós. Agora, quando tu cantou, tu cantou essa também? Essa, eu consegui cantar essa. Foi aquela que... Cara, às vezes, eles pegam uma galera, tem muita galera nova também, galera que nunca se apresentou, gente com 16, 17 anos, eles dão mais uma assistência, né, pro cara, de me escolher o repertório, mas como eu já cheguei muito firme nessa música, eu pensei, essa é a música que eu quero. Não, tem que ser que tu, né? Aí tu faz uma reuniãozinha com o produtor lá, toquei um pedaço assim, cara, não, não, é essa e tal. Aí os caras já te mandam uma basezinha pra tu estudar, é uma função muito legal. E aquela banda monstruosa também, né, cara? Os caras pegam qualquer som e fazem, transformam num negócio surreal, assim. Aí, beleza, cantou a música, quem virou? Todos. Todos. Eu queria chegar, todo mundo virou, Foi legal. E ao mesmo tempo, o que te levou a escolher o Lula do Santos? Ah, afinidade, né? Com o teu som, com um tipo de... tipo, pô, é um cara que te influenciou na infância, né, E realmente, cara, na TV a gente te olha, não sei como é que funciona, agora realmente te orientou, te deu um norte, ou era pouco tempo pra poder... Ah, como eu não fui muito, né, além, não tem muita coisa, assim, mas tem um episódio que tu grava, né, ali no episódio seguinte, tu faz um ensaio, né, com piano e voz, ali a gente dá umas barbadinhas, vai por aqui, vai por ali e tal, na primeira batalha ali, né, então aí, bom, essa música já não fui eu que escolhi, né, aí já tem o produtor ali... E aí começa a virar jogo mesmo, né? É, aí eles, é aleatório, né? Cara, mas deve ter sido uma experiência muito, muito, muito louca. Aí agora tá, saiu de lá, como é que seguiu a carreira depois disso? Cara, dá uma, dá uma mexida, assim. Sim, porque o Brasil te viu, né? É, cara, as coisas que tu fazia já são tratadas do jeito melhor e aparecem outras também que tu não fazia, né? Então, muitos contratantes novos, muitos eventos novos, e os contratantes que já te contratavam também já davam uma melhorada nos pila, aquela coisa... Cara, faz parte, né? É, porque na verdade, até porque pós-programa, tu também não sou o clipe, né? Sim, sim. Que é com a música, perdão, não sei qual que a gente tem aí, é a mesma que a gente tem aqui, deixa eu ver. Não, essa, acho que essa é a última. Ah, então tá, então, eu queria entender, tipo assim, o que que trabalhou depois disso? Quer que eu faça esse som? essa é minha mesmo, aí sim. Ó, vamos das mesmas coisas assim, ficar na cama de bobeira até dormir, você olhando pra mim. Demorei um tempo pra entender, que dois iguais é impossível de existir, história que não tem fim. Essa diferença é tão igual, nessa vida nada normal, nossa forma de existir é simplesmente tão real, tão iguais, tão diferentes, espero que seja assim pra sempre, história que não tem fim. história que não tem fim, história que não tem fim. Cara, que lindo, mano. Quem que vem primeiro, o compositor, o cantor ou o instrumentista? Ah, eu componho pouco. É? É, eu não trabalho assim como um compositor profissional, é mais, tô inspirado. Mas tu começou a tocar violão, começou a cantar, depois foi pro violão, quando era gurizinho. Tocar e cantar, eu tocava um violão, eu tocava assim, porque eu não conseguia, porque o violão ficava aqui assim. Clássico demais. Tipo, brilha, brilha, estrelinha, tá ligado? Bah, e esse clipe aqui, mano, me conta, como é que rolou, e o que rolou nesse clipe aí? Bah, foi bem humilde, cara, bem simples, aí a patroa, já participação especial. Óbvio, né, cara, você é pra se apaixonar por alguém no clipe, eu vou botar pra uma patroa, pelo amor de Deus. Até porque ela falou assim, nem eu, ou vou, ou não vai ninguém, isso, sozinho, e essa música é qual? Essa é a música que eu toquei agora. História sem fim. Que é a composição tua também, isso, essa é minha. Cara, e por que que tu percebe que é importante você gravar um clipe? Ah, legal, ter uma imagem, mesmo que seja algo simples, mesmo, tem que estar, tem que estar alguma coisa associada, né, tem que... Mas tu achou simples? Não, eu digo, não tem aquela, ah, pegar um show vivo, fazer uma super produção, 500 câmeras e tal. A ideia foi toda do clipe? Também, e do parceiro Adonias também, que é o Adonias Santos, grande parceiro, grande baixista. É, porque na verdade não adianta, o cara também ter, tipo, o pessoal antigamente não sabia como é que era a cara do maluco, como é que era a cara do compositor, a cara do cantor. É, eu falei, não, vamos botar a gente tocando, cantando, fazendo alguma coisinha do cotidiano. E claro que a patroa está ali, né, só que, ou eu vou participar ou ninguém, vai, o dia que é isso aí? Ali perto de casa, de bobeira, eu moro no fim do mundo ali, vocês viram que ali é o mato. Olha a bota do, ali ó, onde a prende as botas, eu entendi, isso aí. Lá é bom que a gente dorme de porta aberta, né, cara? Não faço ideia como é que é isso, eu moro no meio do caos, eu moro no meio do caos, tá ligado? Eu moro na zona sul, sul. E velho, como é que temos de agenda? Como é que temos? Cara, é uma loucura, esse final de ano é... Vai, imagina. Tem show terça, quarta, aí é dois na quinta, é dois na sexta, é dois no sábado, é domingo, aí segundo o cara junta um pouquinho dos cacos, toma uns remédios. Você vem com a voz assim, cara, detonado, mas isso que é legal também, porque pô, se a voz dele, assim, é detonada, imagina como é que é a voz dele, padrãozinha, lisa, tá ligado? Agora, nesse fim de semana, como é que a gente acha que tu agirando, o que tu tem programado já? Cara, é só evento privado. Privado? Ah, tá. É. Final de ano... Deve ser interessante, né, cara, evento privado. É bem legal, cara, casamento, é... Dá de tudo. E outra, agora semana passada veio aqui, nosso amado Lê Araújo, DJ Lê Araújo, amado. casamento, formatura, elas têm um dono. A festa é que tem um dono, tá ligado? Então deve ser um pouco mais complicado, assim, ah, eu quero tua música. Não, não quero... Não, mas eu quero porque eu tô pagando e a música... Tem que ter um jogo de cintura que acho que vem também da toda a tua história, trajetória já de... A gente também dá uma segurada na onda, né? Tipo, porque tu tem um show, tu tem o formato, tem que explicar pro cliente também que... Tu tem um show pronto pra animar a festa, entendeu? Não adianta querer trocar de ordem, querer... Mas esse teu animar a festa, ele gira em todo de que estilos? É, geralmente, é o pop e o rock, mas tem aquelas coisinhas, né? Sempre tem a coisinha na manga e... Tem o Tim Maiazinho no final pra dar uma ditada legal. Claro, é, sempre tem que ter. E tem aquela coisinha que tu vai criando na manga. Às vezes tem um show lá, cara, eu quero que tu toque aquela música, aquele sertanejo e tal, não sei o que. Aí tu tira aquela música e a música já fica ali na manga. Já fica de... Isso. Backup. Ela vai e vai indo. Quando tu ver, tu tá com 50 músicas na manga. E aí, cara, no meio de uma festa, não tem que ter... Não adianta, cara. Quando o cara quer trabalhar com música, ela tem que fazer show. Pra pegar... Pegar espírito de pau. Cara, não tem preconceito, não tem limite, não tem... Quem trabalha com música tem preconceito musical, né? Não pode. Tem coisa boa em todos os estilos, tá ligado? Tem. Não, existe estilo ruim. Existe música ruim, estilo chique. Exato, existe. Aí é outro departamento, não vai? Muito, 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 muito obrigado por ter vindo, mesmo com a tua voz tendo ficado, o cara fez isso que ele fez, tá ligado? Então, já que não detonamos o suficiente a voz dele ainda, eu quero terminar com ela agora, encerrando o restinho de voz que temos pra hoje. Vamos de quê? O que nós vamos fazer, cara? Senhoras e senhores, amanhã eu tô de volta às 5 horas da tarde com mais um Ultimix e pra encerrar com chave de ouro, mais um som, obviamente, pra acabar com a voz dele. Seis as strawberries On a summer evening And it sounds just like song I want more berries And the summer feeling So wonderful and warm Breathe me in Breathe me out I don't know If I could ever go without I'm just thinking I don't know If I could ever go without Bartomella sugar High Bartomella sugar High Bartomella sugar High Bartomella sugar High Bartomella sugar Strawberries On a summer evening Maybe you're The amateur I want your valley And the summer feeling I don't know If I could ever go without Bully 12 10 8 10 9 10 12 12 15 16